E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um vídeo de Stranger Things, porque sim, a segunda parte da quarta temporada tá chegando aí. E eu já tô muito ansiosa, então eu resolvi fazer um apanhadão de várias referências dos filmes dos anos 80 que aparecem nessa quarta temporada. Porque sim, existiram várias referências nessa quarta temporada também, e algumas que os nossos olhos nem conseguiram pegar. Então hoje a gente vai falar sobre elas. Já rola a tela pra baixo e clica no botão vermelho se você ainda não é inscrito no canal e se inscreve. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo aqui do canal e pra receber sempre mais vídeos como esse. Claro, se você quiser acompanhar a minha rotina e as minhas leituras, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e estão também na descrição pra vocês. A primeira referência é o filme Curtindo a Vida Adoidado. Nessa cena aqui, onde a Suzy ajuda o Dustin a mudar a nota dele no computador, essa cena foi inspirada justamente na cena onde o Ferris Buller, que é o principal do filme Curtindo a Vida Adoidado, ele altera o seu número de faltas no computador. E assim como o filme, a quarta temporada de Stranger Things, se passa em 1986. Shake it up, baby now! Adoro esse filme. A próxima referência é o filme Chick and Chong, que particularmente eu não conhecia, mas eu conhecia um dos atores que fez o filme. Claramente, se você tá vendo aí na tela, você já percebeu qual é a referência de Stranger Things a esse filme. Em Chick and Chong, nós conhecemos uma dupla de humoristas norte-americanos que ganhou uma grande audiência entre os anos 70 e 80. Os filmes tinham temas como hippies, paz e amor e, especialmente, a maconha. Claramente, a gente teve essa referência com a dupla Jonathan e Argo, que é o personagem novo dessa quarta temporada. A gente tem muitas cenas deles dentro da vã de pizzaria, que faz totalmente referência às cenas em que o Chick and Chong tem nos carros. Sem falar da maconha que tem toda a referência entre os dois. Além disso, quando a Robin tá fazendo uma pesquisa ali no computador, na locadora, e eles estão procurando alguns dados do traficante Rick Noya. Quando ela pesquisa, aparecem vários filmes dessa dupla Chick and Chong registrados lá na tela do computador, o que faz eles acreditarem que encontraram a pessoa certa. Essa próxima referência é a mais clara e, provavelmente, faz total sentido com toda a temática da série, que é as referências de A Hora do Pesadelo. As primeiras referências é em relação a como o Vecna e o Fred Kruger matam as suas vítimas. Além de eles terem uma fisionomia muito parecida, o Vecna entra na mente das pessoas e mata elas por dentro, através da mente, né? Consequentemente, as mata na vida real. E o Fred Kruger faz a mesma coisa. Ele entra nos sonhos das crianças, dos adolescentes, e mata essas pessoas por dentro, nos sonhos, e, consequentemente, também na vida real. E uma curiosidade que, inclusive, eu coloquei no meu vídeo de 10 curiosidades sobre essa quarta temporada de Stranger Things, que você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra você. Nós temos um grande easter egg de A Hora do Pesadelo na quarta temporada de Stranger Things. O ator que interpretou o Fred Kruger no filme original, ele faz o papel do Victor Kruger na quarta temporada. E é muito engraçado como que ele conseguiu esse papel, e eu conto tudo certinho nesse vídeo de curiosidades. Corre lá pra ver. A próxima referência é ao filme Halloween. Michael Myers, que é o vilão do filme Halloween, ele foi citado pelo tio de Ed. Quando ele compara o assassinato da Chrissy ao assassinato que aconteceu na família Kruger. Justamente nessa cena aqui. O nome dele? Da máscara branca? Que mata as babás. Michael Myers? É. Michael Myers. Ele se refere ao Victor Kruger como um bicho papão de verdade, que é justamente a mesma referência que eles utilizam no filme Halloween pra falar sobre o Michael Myers. É claro que as obras de Stephen King não poderiam ficar de fora, principalmente dessa quarta temporada de Stranger Things, que é a mais assustadora até agora. A gente tem referência de Itch a Coisa, já que o Vecna, assim como a Coisa, né, o Itch, eles levam até uma base pra poder torturar e brincar com as suas vítimas, até poder matá-las. Sem falar que os dois têm um gap de ação entre uma morte e outra, tanto que as últimas mortes do Vecna foi há 27 anos atrás, e as mortes do Itch a Coisa foi há 30 anos atrás. Carrie a Estranha também é uma das referências que a gente mais capta de primeira em Stranger Things. Isso porque no filme e no livro, né, de Carrie a Estranha, ela tá num baile com todos os amigos da escola dela, e ela acaba sofrendo bullying nesse momento, e é despejado sangue falso em cima dela durante o baile. Sem falar que Carrie a Estranha também tem toda uma relação com essa parte da psicocinética, de mexer os objetos e tudo mais. Na quarta temporada de Stranger Things, a gente tem essa cena onde a Eleven sofre bullying na pista de patins. Inclusive, eles estão filmando ela, e logo no final, ela leva um banho de milkshake no meio da pista, e faz toda a referência a Carrie a Estranha. Se você pegou essa referência logo que assistiu, deixa um like nesse vídeo, e comenta aqui qual foi a sua referência favorita dessa quarta temporada. Star Wars também não ficou de fora dessa temporada. Essa saga sempre foi muito famosa, principalmente nos anos 80, que foi quando lançaram os primeiros filmes. Logo no primeiro episódio, quando o Dustin e o Mike estão conversando com o Lucas, eles estão super chateados porque o Lucas escolheu o jogo de basquete, ao invés de jogar D&D com eles lá no clube Hellfire. Nesse momento, eles o acusam de ter sido levado para o lado sombrio da Força, que é justamente uma clara referência aos filmes de Star Wars. Pra quem não sabe, os Jedis, eles têm o lado bom da Força, e alguns deles são seduzidos para o lado sombrio da Força, que foi justamente o que aconteceu com Anakin Skywalker, que acabou virando o Dight Vader justamente por ir pra esse lado sombrio da Força. Spoiler! Sem falar também que no final da batalha de Durgin and Dragons, eu não sei se fala assim, tá? Lá no clube Hellfire, o Dustin repete uma fala clássica do Han Solo, antes de jogar os dados quando eles estão ali confabulando no que eles devem fazer, que é Nunca Me Diga As Probabilidades. Olha aí. Nunca me diga as chances. Vocês sabem que durante todas as temporadas de Stranger Things, as referências de ET ou extraterrestre são muito fortes. Mas nessa quarta temporada, elas também aparecem, principalmente quando todos os garotos ali fogem da polícia pra poder salvar os outros adultos que estão presos lá no mundo invertido. Todos eles saem com as bicicletas. E é justamente uma referência a essa cena aqui, onde todos os garotos também fogem da polícia pra poder salvar o ET. Karate Kid, essa é uma menção bem por baixo dos panos, mas que depois você percebe faz todo sentido. Os filmes de Karate Kid saíram bem nos anos 80. Então, logo, ele virou uma febre. Não é à toa que o nosso querido personagem Murray se dedicou tanto ao Karate. Porque provavelmente ele foi influenciado pelos filmes e você pode perceber que nas aulas dele ali de Karate só tem pré-adolescentes, que justamente foi uma febre entre as crianças nessa época. Deixa um like se você pegou essa referência que é bem difícil. Os caça-fantasmas também aparecem meio que ali... bem sutis nessa quarta temporada. A gente já sabe que eles se fantasiaram de caça-fantasmas em uma festa de Halloween nas outras temporadas, mas nessa daqui a gente tem alguns vestígios de que o filme ainda continua no coração deles. como esse bottom aqui na mochila do Dustin, que a gente pode ver nessa cena onde ele leva a mochila pra casa mal-assombrada da família Crew. Quando Nancy, Robin e Steve estão elaborando um plano de como chegar ao Victor Crew, é possível ver um pôster do Tom Cruise como Maverick, que é justamente o seu personagem em Top Gun. E faz todo sentido que ela tenha um pôster dele lá justamente porque a gente já teve vestígio de que o Tom Cruise era um grande crush dela já na primeira temporada. Um dos lugares com maiores referências também é a locadora, já que, né, filmes e tal, os anos 80, enfim. A gente pode ver pôster de O Último Dragão e Férias Frustradas 2. Mesmo tendo diversos filmes legais nessa época, o Steve usa o filme Doutor Divago pra falar das técnicas de sedução, que é um filme que foi lançado 20 anos antes da série. 20 anos antes de acontecer Stranger Things. 20 anos antes dos anos 80. Além disso, a gente também tem referências de Senhor dos Anéis. O Ed cita alguns nomes de personagens que foram criados por Tolkien na Pedra da Caveira. Nessa cena aqui onde ele decide acompanhar o Dustin nessa aventura pelo mundo invertido. Bem nessa cena aqui, ele chega a comparar a missão a uma caminhada até Mordor. Além disso, tem algumas referências a bandas de rock antigas que fazem muito sucesso nessa época e o próprio Ed que traz essas referências. E a primeira é o Van Halen. O nome Ed não é à toa. O nome foi inspirado claramente em Ed Van Halen, que é o cantor da banda Van Halen. Sem falar que todo o visual do Ed foi inspirado nesse cantor também. E a gente também tem uma clássica referência a Oz Osborne e o incidente do morcego. Se hoje, em 2022, a gente ainda lembra desse incidente, imagina só na década de 80 quando isso acabou de acontecer. O que aconteceu basicamente foi que o Van Halen mordeu a cabeça de um morcego no meio do palco em um show de heavy metal, né? E o Ed cita esse fato pro Steve justamente quando eles estão lá combatendo vários bichos que parecem morcegos, mas eles são do mundo invertido. E aí, você conseguiu pegar todas essas referências? Deixa aqui nos comentários qual você mais gostou. E se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse aqui, onde eu indico outras séries, filmes e livros que têm essa mesma vibe de Stranger Things pra gente matar um pouco a saudade. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal, que tá aqui do lado também. E não esquece, claro, de se inscrever no canal nessa bolinha aqui em cima. Na minha foto é só clicar e se inscrever. Um beijo e até a próxima!